rapaziada tem de tudo aqui ó tem de tudo talha talha terra essa marca eu não conheço não olha que chique talha motosserra ó bagaceira aqui também tem mais algumas coisas vamos dar uma moralzinha aqui também né aqui o meu querido valeu aí é só gente essa invenção aqui eu não lembro o nome do cabo aqui fez essas bolsas né você lembra o nome dele um alemão um alemão fiche meu isso aqui revolucionou eu acho que a área da construção área sei lá de tudo a fixação isso aqui acaba ganhou o mundo com isso aqui ó tá vendo então às vezes você pensa que por mais que a sua ideia ou a sua sei lá a sua invenção seja mais simples uma mais boba joga no mercado porque o que acaba ganhou o mundo com isso aqui olha só bagaceira segura aí olha ó nós estamos com morre e vi passe é e vi faixa o Maurício trabalha com isso aí ó olha que chique fabricante né daí vi faixa e essa puxa aqui também o Maurício né o Maurício essas aqui foi uma revolução também né a puxa para gente quando você pega bem e quando você tá em casa que pega no bloco uma dessa ajuda demais não tem esse modelo aqui isso olha só gente tem essas aqui ó meu que chique então tem de tudo galera de tudo aqui tem Maurício brigadão aí viu boa sorte aí tamo junto hein depois você vê lá no canal Passarote viu é nós aqui já é outras maquinária aí também eu tenho bastante essas furadeirona com base magnética tem uns aliás com base magnética que ele ali é base pizza olha só o tamanho daquelas blocas essa aqui é para tirar petróleo é não ouro o bicho é bruto danado a filha essa aí não 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 essa aqui é uma brutalidade mesmo tem uma gremalheira e tudo ó chique hein valeu hein boas vendas aí para vocês viu ou trilho de trem rapaz esse tipo de tempo fazer uma bigorna é bom demais não é esse é para que a intenção aqui que eu não entendi ele fura aí rapaz essa broca aqui é esse é danada ela tem umas vídeo assim na ponta né rapaz que chique hein valeu tem a lubrificação Olha só essa revolução hein é da cai cai quem cai quem valeu olha só sorte para vocês viu vamos junto galera aqui tem um instante da doc sim ó tá por aqui também é muita máquina elétrica também e em algumas feiras do rolo eu filmei essa marca aí vem e manda Maxiva tá por aqui ó a Maxiva é parceiro da loja do mecânico gente vamos dar um geralzão na aqui ó a Maxiva aqui e ver o que que tem tanto furo espadejadeirinha olha para isso ó a ver com vendedor aí qual é a novidade que tem essa aqui é legal opa vou mandar um salve aí homem que beleza galera seu eu sou o Rodrigo da onde barueri barueri mano salve aí Rodrigo brilha aí meu filho também estamos na luta aí estamos correndo atrás comprei um torninho mandei até uma mensagem para o sênior eu vou ver lá depois eu mandei uma mensagem para você mas eu levei para um cara dar uma aprimorada aí sim beleza obrigado aí pela participação brilhou demais aqui no canal valeu hein deixa o like lá para fortalecer e tamo junto eu não sei ainda mas é agora em breve amanhã ou depois tá bom quer dizer a pessoa vai tá vendo lá amanhã ou depois no bom vai ser postada aí breve valeu a coladeira de borda aí ó rapaz ela já cola e já corta já redonda só refira eu pensei que ela corta eu pensei que ela colar você colou aonde colou lá vamos lá vamos olhar lá esse é chique hein ela já tem uma o automático coladeirinha de borda olha só que chique gente eu já colo a borda lá e eu fiz um vídeo esse dia o pessoal falou pão mas isso aí já é passado galera isso não é passado isso é presente coladeira de borda se eu uso em tudo quanto é marcenaria moderna aí aqui já refila e aí é para destopar né o caraca ficou perfeita bicho cacho perfeita aí destopa de novo oia não chique tem que demais e essa já é a refiladora e aí volta a parte de ouvir perfeita gente perfeita então coladeira de borda e a refiladora você já tem dessa marca na loja do mecânico tem né galera quem quiser comprar máquinas da Maxiva entra no site loja do mecânico primeiro link aqui da descrição usa o nosso ponto desconto passarote a gente bota torando aí vamos ver mais novidades que vocês tem aí tem algum lançamento alguma coisa que você queira mostrar o lançamento é essa vamos supor que eu vou usar uma peça branca simples assim com a máquina ligada a rapaz ó ele já vai para outro lado você consegue usar duas fitas ao mesmo tempo assim para trocar muito rápido não precisa ficar já tá aquecendo a gente desenvolveu para aquecer um colher de cada vez para não ter aquele gasto de energia desnecessária aí mesmo então aqui enquanto está esfriando um tá aquecendo o top viu aí tem a serra de fita é a fita que a gente deu um upgrade nela todas esse é de 40 volante né S&M 40 e me 60 também coletor de pão desengrosso vamos dar uma olhadinha aqui para ver esse desengrosso olha que chique aqui galera o desengrosso ainda Maxi olha só a gente ficou não ligou ele ainda por causa da da mesa nossa aí tá pegando bem ali né ali na mesa mas ó olha o trabalho top hein esse aqui foi passado chique hein então lançamento a gente tem essa serra circular aqui e cadê vamos botar Torana aí ó ó e a essa aqui é lançamento isso aí essa aqui uma espadrejadeira ela é diferente no caso aqui ela não é aquela que corre ela é uma serra circular de uma serra circular só então vamos supor se eu quero cortar MDF eu coloco o motor de 3CV igual tá aqui e o disco tem MDF mas se eu quiser cortar madeira dura madeira verde posso cortar também ela ela aguenta o motor até de 7,5CV entendi posso colocar o motor de 7,5CV mas ela sai de lá com vocês com o motor já de 3 depende depende do que o cliente entendi legal top Maxi e Maquita são parceiro então primeiro comentário aí galera bota Torana aí ó tem vários produtos da Maxi vai aí valeu meu querido Boa Zena aí tamo junto hein Ó tem ali também é luxo né bicho hãn deixa eu dar uma chegadinha aqui esse cabo aqui eu conhecê-lo e aí como é que tá tá firme e forte aí da hora em você tá representando a Maxi vai aí que chique tá aí olha só olha só que da hora olha só que chique esses aqui eu vou te falar é uns luxo hein para pensar em tudo aqui já é uma para fazer esses travinho aqui ó muito chique viu top demais viu então esse é o estande da Maxi vai parceiro da loja do mecânico bota Torana aí quem quiser tá uso cupom de desconto não esquece e vamos para cabeça é isso é isso